Bom dia meus amigos, eu queria começar a segunda-feira fazendo uma crítica, uma coisa que está sendo errada há muitos dias, há muito tempo, aqui no nosso município, aqui no nosso mercado público, é a falta de água. Já carraram o poço, botaram o motor novo, o motor sapo, o motor que não presta, porque para quem conhece o mercado de caramba, a caixa d'água é muito grande, e o pessoal não sei porque coloca o motor sapo, e está faltando água aqui há muitos dias, e aqui no mercado não pode se faltar água, porque tem que ter limpeza, e o negócio aqui é sério, meu amigo. O fiscal está vendo isso aí direto, os fiscais, aí o pessoal fica tomando de conta, mas não toma providência, né, porque ele sabe que um motorzinho sapo desse não suporta para subir até lá em cima, para encher uma caixa d'água grande, que a caixa d'água aqui do mercado, ela é uns 5 mil litros na minha mente, porque a bicha é grande mesmo, né, ia faltando água direto, e nenhuma pessoa que está responsável por dentro toma de conta. Queria saber se aqui no grupo tem alguém com potencial maior de que as pessoas que estão tomando de conta do mercado, porque trabalhar sem água não dá certo não, porque aqui tem que ter higiene, né, e a imundícia aqui está grande, cara, o cara vai no banheiro, uma carninha, isso é uma caatinga maior do mundo, porque não tem água, os geladores estão trabalhando drovados, estão puxando água no balde, uma coisa que é muito errada isso daí, cara. Se alguém souber de uma pessoa encarregada de nome maior, porque o fiscal não está dando conta, o fiscal passa, fica olhando com essa cabeça e não resolve nada, né, isso é bom ajeitar, comprar um motor grande, o motor sapo não aguenta, o motor sapo no mercado desse, que é água direta, o motor passa o dia todo inligado, aí não aguenta, o motor queima, já compara o motor, já fizeram o volto do poço, mas não resolve não, tem que dar um jeito nisso daí de botar um motor maior. Pois é, meu primo, eu não gosto de fazer essas coisas não, cara, mas assim, é preciso, né, pode ser que agora, depois de um áudio desse, este áudio chegue até uma autoridade maior, né, porque o fiscal não está resolvendo esse problema, né, cara, e é muito chato, eu não gosto de estar cobrando não, mas eu vou cobrar uma coisa que está precisando, né, e a gente, como é cidadão, paga os impostos, a gente direitinho, a gente quer o negócio direitinho, né, não é defamando ninguém, para deixar bem claro, é só para alertar, para chegar até a autoridade maior, secretário de cultura, ou alguma coisa, porque o fiscal está aqui, passa aqui, vê o problema e não resolve, né, se o motor sapo não serve, tem que ser o motor maior, né, para parar esse problema e deixar água à vontade no mercado, porque o mercado desse tem que ter higienização, porque se trabalha com sangue, se trabalha com todo tipo de coisa aqui dentro, né, possa ser que este áudio chegue até... E aí